A receita de hoje, eu estou atendendo a pedidos, vários, vários, o pessoal me pede há muito tempo pra fazer arroz, galera, arroz basicão, que muita gente ainda se enrola, faz aquela papa, então hoje vamos resolver o problema do arroz. Ó, eu vou fazer tanto o branco, vou aproveitar e fazer o integral também, que ele rola uma proporção diferente, tá bom? Então, ó, vou ligar as minhas panelas, vou colocar óleo no fundinho aqui da panela. Esse óleo, ele vai fritar o nosso alho e ele vai conduzir o sabor para tudo, então é importante, não precisa lavar, não precisa ser 10 litros de óleo. Ah, Lu, posso fazer com azeite? Até pode, eu não gosto porque aí você conhece o sabor do azeite no arroz, então eu prefiro um óleo de milho, um canola, que ele é mais, mais neutrinho, tá? E vou colocar aqui o meu alho picadinho. Eu gosto bastante de alho, tá? Aqui tem quatro cabeças. Então, eu acho que dá um super sabor. Outra coisa sobre alho, não adianta botar, ah, eu botei cinco, seis dentes de alho, mas se não der uma fritada nele, quando ele começar a ganhar cor, a gente entra com o arroz e deixa fritar junto com o arroz. Senão você vai botar 10 quilos de alho e não vai ter gosto de nada, tá? Posso fazer com cebola, Lu? Pode. Esse aqui eu vou fazer só com alho, que é o que eu costumo fazer pra casa. Adoro arroz só com alhinho. E o outro que a gente vai fazer, eu vou usar a cebola, que aí vê os dois, tá bom? Ó, ainda não começou a ganhar cor, deixa ele aqui. Assim, mas o cheirinho aqui já tá show. Assim que ele começar a ensaiar, ganhar uma corzinha, a gente coloca. Que alho também, quando passa do ponto, dá um amargo horroroso. Não fica legal. Então, ó. Ó, meu alho tá começando a dourar. Vou entrar com todo o meu arroz. E agora a gente vai fritar pra envolver os grãozinhos do arroz nesse óleo que tá com saborzinho do alho. E vamos dar uma fritadinha. É importante pra você não ter cola de bandeirinha no final, né? Aquele arroz grudadinho. Afinal de contas, aqui não é o japa. A gente quer um arroz bem soltinho. Outra coisa, tem gente que bota água fria. Eu não gosto. Então, eu tenho sempre já a minha medida aqui certinha de água do arroz e já fervendo, tá? A minha tá menos aqui, que ela tá do lado esperando, que não temos mais boca de fogão. Mas não bota água fria, não, tá? Pronto, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. E agora vai entrar a minha água quente. Ó o barulhinho. Vamos lá. Essa proporção aqui é de duas xícaras de água pra cada xícara de arroz. Ou uma medida de arroz pra duas de água. Porque não importa se é xícara, se é caneca, se ela é desse tamanho, se é daquele. Você tem que medir sempre o arroz e a água no mesmo pote, tá? Então, uma medida que você colocar de arroz, você vai botar duas de água. Aqui eu tenho duas xícaras de arroz e quatro xícaras de água. Salzinho. E nesse momento rolam as variantes. Tem gente que gosta de colocar folhinha de louro, alguma coisa assim, pode colocar. Eu gosto do arroz mais neutro, mais temperadinho, tá? A gente tem aquele arroz pilaf, que é aquele arrozinho só com um pouquinho de sal. Ele é feito só na água, que é o que serve normalmente em restaurante. Que aí ele realmente não briga com nada que você estiver fazendo. Mas olha, o arrozinho assim com alho, gente, eu como de colherada puro. Não devia, né? Vamos abaixar aqui um pouquinho. E eu vou pegar a tampa que eu esqueci. Agora que eu coloquei a água e o sal, vou baixar e vou tampar. E ele vai ficar aqui aproximadamente uns 20 minutinhos cozinhando. Combinado? Vamos aqui pro outro lado? Vamos fazer agora o integral? A gente vai começar do mesmo jeito, tá bom? Olhinho aqui no fundo da panela. Só que ao invés de começar dessa vez com alho, a gente vai começar com a cebola. Que ela demora mais no fogo do que o alho, tá? Mas Lu, por que que esse você faz com cebola? Sinceramente, eu não gosto muito do arroz integral. Então eu fico floreando ele pra ver se ele fica mais gostoso. Então, ó, vamos deixar murchar a cebola. Pronto, ó. Cebola tá quase boa. Lembra que quando a gente coloca o sal, a cebola, ela desidrata mais rápido? Então, ó, já vou entrar com sal da minha receita. E vou mexer mais um tiquinho. Nesse momento, eu poderia colocar também uma cenourinha picadinha, que fica super gostoso com esse arrozinho integral, tá bom? Agora vamos entrar com o alho e deixar refogar mais um pouquinho. E aí, quando a gente estiver sentindo o cheirinho desse alho, é sinal que tá bom. Agora que tá tudo refogado, mesma coisa, ó. Entro com o arroz. E vamos dar uma fritadinha aqui, ó. A proporção desse arroz de água é diferente, porque ele demora mais pra cozinhar. Então esse cara aqui, pra cada medida de arroz que a gente usar, a gente vai usar três de líquido. que aqui poderia ser um caldo de carne, um caldo de legumes. Fica super legal também. Mas vou entrar aqui agora, ó, com a água. Aqui eu tenho duas xícaras de arroz também. Então, eu coloquei seis de água. Então não esquece, tendo na cabeça essa proporção, sempre, você não erra o arroz nunca mais. Vou fazer o arroz comum, a gente faz sempre uma xícara pra duas de água. Vou fazer o integral, aí a gente vai fazer uma xícara do integral pra três de água. Tá bom? Vou esperar agora levantar a fervura. Vou tampar e abaixar o fogo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o nosso arroz. Só vou mexer ele pra ver, tá? Não tem necessidade. Tá vendo que ainda tem bastante água, né? Vamos deixar ele aqui quietinho. Deixa eu baixar mais um tiquinho o fogo. E aí ele vai ficar uns 20 minutinhos aqui. Pode esquecer dele. Não precisa ficar mexendo, tá? Vamos esperar isso aqui levantar a fervura também. Vou baixar esse fogo assim que levantar. E esse vai levar mais, uns 25, 30 minutos pra cozinhar. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como é que tá de água? Ó, garfinho. Vem aqui no meio, ó. Já tem um pouquinho de nada de água. Então, ó, ainda vamos deixar aqui, ó. Mais um tiquinho. Agora, rola sempre uma polêmica. Eu lavo arroz ou eu não lavo arroz? A vida inteira eu lavei o arroz. Agora, um processo industrial que ele vem. Não é necessário lavar. Se for esse arroz tipo 1, que ele já vem lavado. Então, não precisa lavar de fato. Ah, mas eu gosto. Ok. Mas aí você vai lavar. Pra poder refogar, tem que esperar ele secar antes de vir pra panela. Senão você não consegue refogar ele se tiver cheio de água. Então, assim, eu lembro quando era criança, minha mãe ia fazer o arroz meia hora antes. Aí ela lavava, deixava lá no escorredor. Depois ela fazia o arroz. Então, o que não é legal é você pegar esse arroz todo molhado e enfiar na panela porque ele não vai refogar. Você não vai conseguir, como é que eu vou dizer, passar esse óleozinho à volta de todos os grãos. Que é o que ajuda também ele a não grudar. Ele vai começar a cozinhar no próprio vapor. Então, se prefere lavar, lava um tempinho antes e deixa escorrer. Tá bom? Ó, o nosso já tá praticamente pronto. Ó, só tem um tiquinho de água aqui. No final, vamos deixar mais um pouquinho. O integral ainda tem muita água. Ó, vamos ver ele aqui, ó. Pronto. Agora é só esperar. Vamos fazer outras coisas pra não perder tempo com o arroz. Vamos ver? Bom sinal, ó. Tá saindo essa fumacinha aqui, ó. Sinal que meu arroz, ó. Tá pronto. Então, ó. Vou tampar agora. Vou desligar o fogo. E vou deixar ele descansar aqui cinco minutinhos quietinho, sem mexer nele, tá? Ele vai terminar o cozimento dele assim. Aqui, ó. O nosso arroz integral, ele demora mais um pouquinho de fato, tá bom? Mas vou deixar ele aí cozinhando. Esse aqui ainda vai demorar bastante. Então, ó. Mostro pra vocês no finalzão o resultado. Pessoal, eu falei que ele demorava mais um pouquinho, né? Mas olha aqui, ó. Meu arroz integral soltinho também. Então, vamos lá. Três pra um e não esquece. Só um pouquinho mais de paciência pra poder esperar ele secar. Tá bom? Beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.